O Hospital Universitário de Santa Maria é referência para toda a região central, que tem população de quase 2 milhões de habitantes. Com a pandemia, o USM aumentou sua abrangência e passou a ter relevância estadual, recebendo pacientes de outras regiões devido à falta de leitos disponíveis para tratamento da COVID. No TV Campus Entrevista de hoje, fazemos um panorama da atuação do Hospital Universitário frente à pandemia. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, recebemos o doutor em enfermagem Sueli Guerra, que atua como gerente de atenção à saúde no Hospital Universitário de Santa Maria. Olá, Sueli, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, muito bom estar aqui com vocês. Sueli, como funcionou a reorganização das unidades e leitos disponíveis no Hospital Universitário frente às novas demandas de atendimento? Ainda no início do ano passado, de 2020, nós começamos a discutir a questão da pandemia que já tinha, enfim, se manifestado em outros países. Então, desde janeiro, começamos os encontros com reuniões entre profissionais e equipes de vigilância, especialmente, e definimos o nosso comitê. A partir da definição do comitê, nós começamos a pensar de como faríamos internamente para proteger os pacientes que internavam por outras doenças, ao mesmo tempo que daríamos atendimento aos que, porventura, se contaminassem com o vírus da COVID. Então, com esse objetivo e focado nessa segurança da assistência, separamos a nossa principal porta de entrada de internação, que é o pronto-socorro, em duas áreas, a área COVID e não COVID. Por quê? Porque a nossa emergência é a única emergência SUS na região centro do Estado. Então, essa região, que tem mais de 40 municípios, ela só tem o hospital universitário como referência para o trauma, para a gestação de alto risco e para todas as outras doenças graves, que vão desde o câncer, desde doenças renais, enfim, cardiológicas. Então, nós tínhamos também essa preocupação de proteger todos que buscassem assistência a seus problemas de saúde no USP, porque nós sabemos que não é porque nós temos essa pandemia em franca atividade, em franca expansão, que as outras doenças poderiam ser colocadas por causa de um plano secundário. Também iniciamos e trabalhamos muito na capacitação dos profissionais. Claro que não preciso, acho, dizer aqui do quanto foi angustiante para todos se imaginar trabalhando com um elemento desconhecido, porque no início de 2020, esse vírus tinha muitas incógnias. Ainda ele não é conhecido, totalmente conhecido, mas no início da pandemia, ele era muito mais assustador para as equipes. Então, precisávamos levar esse conhecimento desse patógeno, desse vírus, para as equipes, trabalhar o próprio cuidado, porque só pode cuidar quem está totalmente protegido e, ao mesmo tempo, organizar esse cuidado para aqueles que chegariam com sintomas do coronavírus. Então, esse trabalho inicial, Eduardo, ele foi um trabalho extremamente tenso, extremamente cansativo, que exigiu dedicação quase que integral de todos nós, especialmente de quem está na função de gestão. porque, quando você ocupa um cargo numa instituição de qualquer natureza, você também é responsável por tudo o que acontece com quem trabalha ali. E proteger trabalhadores foi um foco tão importante ao longo, e ainda é, tão importante quanto cuidar das vítimas, dos doentes acometidos por qualquer doença. Então, uma proteção do trabalhador deve ser um norteador importante para que se tenha uma atividade assistencial segura e se imprima ao trabalho aquilo que todos nós esperamos na nossa atividade diária, que é manter saúde mental, que é manter saúde física, que é manter condições de voltar para casa, com aquela sensação de que também, além de prover as nossas famílias, não as coloquemos em risco. Então, junto com essa organização dos locais para receber pacientes, organizamos acesso exclusivo para todos os profissionais que passariam a atender os pacientes da COVID sem entrar em contato com os outros colegas e, ao mesmo tempo, pudessem sair do seu trabalho, voltar para casa protegidos e ter o convívio com a sua família adequado, orientado, saudável. Você deve lembrar que também, já foi vinculado, que nós buscamos, na cidade, apoio de hotéis, das próprias estruturas da universidade, para aqueles colegas que tinham algum receio de voltar para casa e contaminar suas famílias frente ao desconhecido que estavam mergulhados. Então, por um tempo, nós mantivemos essas estruturas com um hotel na cidade que ofereceu acomodações, o Hotel Dom Rafael, e com as acomodações aqui da própria universidade. Hoje, já temos um conhecimento maior e, claro, que nesse cenário um pouco mais dominado, diríamos, podemos definir que as famílias, os profissionais voltem para suas casas com o menor risco possível, principalmente agora, a maioria já vacinada. E sobre a ala COVID, como progrediu sua ocupação desde que foi instalada? Então, inicialmente, com aquela área exclusiva, nós imediatamente oferecemos o que o hospital universitário pode oferecer e para outras instituições é mais difícil. Atendimento de pacientes críticos, que são aqueles pacientes que precisavam ser de suporte ventilatório, que são aqueles pacientes que precisavam de equipe altamente qualificada em todas as especialidades, porque no início não se sabia, mas hoje se sabe que um paciente que é contaminado, ele pode desenvolver doença vascular, ele pode desenvolver doença, além de respiratória, doenças de outra natureza, além de circulatórias também, ele pode desenvolver patologias, ter agravamento de patologias prévias, enfim. Então, o hospital universitário tem mais de 50 especialidades. Então, nós organizamos uns leitos de intensivismo, chamados leitos de UTI, para receber os pacientes que as outras instituições não conseguiam dar esse atendimento mais completo, diríamos, por falta de especialista, por não ter uma estrutura adequada, enfim. Porque junto com isso também participamos de toda a organização que foi dos serviços de Santa Maria e região, definindo o que cada um faria. Nós participamos de um conselho, de um grande comitê local, regional, inclusive um comitê com membros do judiciário, para dar essa segurança à população. Nesse meio tempo foram ativados os leitos do hospital regional, como todos acompanharam, e progressivamente nós fomos ampliando nossos leitos de UTI, sempre argumentando que o que o hospital universitário pode oferecer nesse contexto de atendimento da pandemia é esse atendimento altamente especializado. São os leitos de UTI. E nós avançamos organizando sala cirúrgica para atendimento de pacientes que precisavam de cirurgia, nós avançamos nessa organização dos leitos de enfermaria para receber os que poderiam sair da UTI, liberar leito para demanda externa, e avançamos também na criação e na organização de leitos para pacientes gestantes suspeitas, e tivemos gestantes suspeitas, tivemos gestantes que confirmaram a contaminação, tivemos crianças e ainda temos crianças que internam suspeitas e que acabam contaminadas, então, além dos 20 leitos de UTI, adulto, Covid, hoje o hospital tem. Mais cinco leitos para crianças recém-nascidos ou numa idade um pouco maior que necessitam, tanto de UTI quanto de enfermaria. Temos a enfermaria Covid com 15 leitos para atender essa nossa demanda interna, de pacientes oriundos da UTI Covid ou que internaram por outras necessidades para outros tratamentos, então, essa é a grande estrutura que o hospital universitário organizou paulatinamente e tem hoje condições de estar disponibilizando para todos os pequenos hospitais da região e também para nossos pronto-atendimentos de Santa Maria. E as demais doenças que o hospital universitário oferece tratamento, como têm sido esses atendimentos e internações? Essa preocupação nunca saiu do nosso radar. Nossas reuniões do comitê são semanais, elas têm uma demanda sempre, uma pauta para esse tipo de situação, tanto do atendimento ambulatorial, tanto dos outros procedimentos, especialmente da oncologia. Porque um paciente que aguarda um tratamento oncológico, ele não pode esperar uma pandemia passar. Então, nós, ao longo desse, já fez mais de um ano, um ano e quase dois meses, que nós estamos com essa situação da pandemia instalada, nós tivemos não mais que quatro, cinco dias, no máximo uma semana, de interrupção de atendimento e muito para organizar e oferecer segurança quando a gente pudesse estar disponibilizando os procedimentos. Então, nós mantivemos na integralidade, na integralidade, todos os tratamentos oncológicos. Mantivemos o atendimento da emergência, toda a emergência, especialmente do trauma, nunca foi interrompido. Nós mantivemos sempre, ininterruptamente, o atendimento à gestante do alto risco. O que nós reduzimos? Nós reduzimos as chamadas cirurgias eletivas, por exemplo, uma hérnia, uma cirurgia de vesícula, que pode tratar os sintomas por mais um tempo e depois fazer o procedimento. Uma cirurgia de algum alinhamento, alguma questão, como eu citei, da ortopedia. Enfim, esses procedimentos nós postergamos para poder oferecer em momentos que houve um recrudescimento dos casos de covid. Que muito do atendimento dos pacientes covid, eles contam com o suporte, por exemplo, das equipes de anestesologia, que é o atendimento tanto na questão de intubação, às vezes, em casos difíceis. Nós precisamos deixar uma equipe de sobreaviso para socorrer os outros colegas, as outras equipes. Como nós tivemos que... O planejamento de abrir leitos de UTI num cenário normal, ele normalmente é minucioso, demorado, depende de... Pensa equipamentos, pensa equipe, pensa área física. Então, só para entender, Eduarda, nós fizemos tudo isso em dois meses. Dois meses, no primeiro mês, nós oferecemos os leitos deslocando profissionais de outras áreas que já nem atendiam mais em UTI. Então, imagina a angústia. Eles tinham que ficar se preparando, fazendo capacitação, se preparando e contando com o apoio de colegas, como eu estou citando da anestesiologia. Então, por isso que também a gente teve que reduzir, e precisou, nesse contexto, reduzir a oferta de procedimentos cirúrgicos. Num cenário mais gradativo, a EDSER foi abrindo processos seletivos simplificados para a gente contratar especialistas. Mas, num cenário de pandemia que atinge toda a população, abrindo leito no regional, o hospital privado tendo que ampliar leitos de UTI. Os profissionais são os mesmos, entende? Então, os profissionais ficaram trabalhando em diferentes serviços, e isso também reduziu, digamos, dificultou um pouco essa possibilidade da gente estruturar esses leitos. Até hoje, nós temos problemas sérios para completar escalas com especialistas. Aliás, as nossas escalas de UTI, elas contam com especialistas de todas as áreas. Elas contam com pneumologista, elas contam com infectologista, elas já tiveram traumatologista, elas já tiveram endocrinologistas. Então, nós não conseguimos ter uma escala com intensivista como é o ideal. Por isso que eu digo, as doenças que sempre existiram, as outras doenças, talvez seja uma grande preocupação quando nós conseguirmos, de pleno, ter o controle da Covid. E, enquanto nós não tivermos o controle da pandemia, nós teremos um agravamento e uma situação bastante complicada de agravamento, de agudização de outras doenças que, em tese, a gente controla ambulatorialmente, a gente controla por meio de acompanhamento. Sueli, você comentou sobre a falta de profissionais para fechar as escalas. A gente sabe que, no último ano, o USMI reforçou o quadro de profissionais por meio dos contratos emergenciais. Como foi esse reforço em números e como tem sido a gestão dos profissionais que estão com desgaste nesse momento da pandemia? Nós estabelecemos prioridade na testagem dos profissionais, todos eles sintomáticos, de todos os sintomáticos e de todos os contactantes, que é aquele que se relacionou com o sintomático. Por exemplo, nós tivemos casos em setores que um ou dois apresentavam sintomas, então a gente testava toda a equipe que trabalhou com aquele colega. Então, isso possibilitou que a gente detectasse antecipadamente casos não sintomáticos e pudesse afastar esses colegas. Então, isso numa grande investida e cruzada, inclusive com o Ministério Público do Trabalho, garantimos que pudéssemos testar com frequência os profissionais e nunca nos faltou o teste para as equipes e para os pacientes, graças ao esforço conjunto de todos os entes. A universidade foi incansável também nesse sentido. Ela disponibilizou outros laboratórios que a universidade possui para dar conta dos exames no prazo mais curto possível. Então, nós hoje temos um fluxo estabelecido que nós coletamos pela manhã e no final da tarde já temos o resultado dos exames, dos testes. Então, isso permite, Eduarda, que a gente consiga, que o hospital consiga monitorar suas equipes e oferecer para esse colega segurança, no sentido de que ele vai ter um resultado imediato e vai saber se ele vai precisar ficar afastado mais de um dia, dois dias, dez dias, quatorze dias o prazo, o período que for que é recomendado. Isso também tem um outro lado, permitiu que o hospital economizasse mais de cinco, economizasse no sentido de não afastar desnecessariamente mais de cinco mil dias de trabalho dos profissionais. Esses cinco mil dias de trabalho representam, aqui um dado estatístico que nós temos, eles representam, se dá para falar em economia, digamos em recurso, mais de um milhão e trezentos mil reais. Mas o mais importante disso não é só essa economia de dias afastados. O mais importante disso é que a gente conseguiu manter equipes sem ter que reduzir a oferta de serviço. e também minimizar um pouco a carga dos trabalhadores. Porque se você tem um exame que demora sete a dez dias, como tem em alguns locais, e o profissional tem que ficar em casa aguardando esse resultado, ele está angustiado, ele está isolado da família, ele está sem poder trabalhar e o efeito de sobrecarga nas equipes é muito grande. Então isso, da organização do cuidado e da possibilidade de manter as equipes completas ou com o mínimo de déficit possível, garantiu que nós pudéssemos fazer esse planejamento de abrir inicialmente os dez leitos de UTI, depois passar para 15, depois, num terceiro momento, passar para 20, disponibilizar os 15 leitos de inflamaria, ampliar os leitos na pediatria, nas UTIs, neonatal e pediátrica, enfim. permitiu que se pensasse esse contexto onde todos se sentiram pertencentes dessas decisões. Essas decisões sempre foram coletivas, essas decisões sempre foram colegiadas, essas informações e tudo que se decidiu no comitê, eles sempre alcançaram e capilarizaram num período muito curto entre os profissionais, e sempre com o objetivo de oferecer segurança. Segurança para quem trabalha e segurança para quem está em casa, sendo acompanhado pelas equipes do nosso Serviço de Saúde Ocupacional, que recebe a ligação e diz, oh, o teu resultado deu negativo, o teu resultado deu positivo, você precisa tomar esses, esses, esses cuidados. Tivemos, sim, ampliação de oferta de vagas num contrato emergencial, tivemos mais de 100 vagas disponibilizadas pelo ETCER, mas também tivemos grande dificuldade de recrutar pessoal. Houve momentos que a gente chamava 30, 40 e chegava a 2, 3, 4. Então, sempre é muito angustiante quando você faz uma convocação, você está precisando de 20 profissionais e se apresentam 2, 3. Então, sempre foi tudo muito angustiante, continua sendo, houveram momentos de redução do número de casos, mas o nosso hospital nunca conseguiu reduzir leito ou reduzir equipes para dar uma certa tranquilidade. Nós estamos, continuamos, basta ter o mapa do monitoramento do estado do Rio Grande do Sul, o nosso hospital está há mais de 30 dias, com certeza, eu acho que já fecha 60 dias com a nossa UTI lotada e com dois leitos extras. Todos os momentos que é me dado voz, eu insisto nisso, que as regiões precisam se organizar, o estado precisa cuidar que essa regionalização, que essa regulação fique regionalizada, até para atender e observar isso, que é um critério extremamente relevante para quem trabalha com emergência, com o chamado pré-hospitalar. Quanto mais próximo o serviço que vai atender esse paciente, maior será a chance dele ter um tratamento, ou ter um cuidado, ou enfim, sobreviver. Vamos usar o termo correto, é sobreviver. Nós estamos falando de sobrevivência. E sobre o gerenciamento de suprimentos do hospital, como os equipamentos de proteção individual, e até mesmo os medicamentos usados para tratamento da Covid e para intubação. Em algum momento o USMI passou por insuficiência nesse sentido? Tivemos alguns momentos de muita preocupação, sim. Tivemos alguns momentos que não conseguimos adquirir os insumos, não conseguimos adquirir EPIs, tivemos sempre e precisamos aqui deixar registrado que uma parceria com os órgãos da Justiça do Trabalho, especialmente do MPF, nós conseguimos recursos adicionais em momentos muito difíceis para compra imediata, porque como somos uma instituição pública, temos normas para aquisição de insumos, medicamentos, equipamentos, né? Então conseguimos comprar compras imediatas, ajustamos também reutilização, claro, com todo o rigor e o cuidado de alguns itens para conseguir ter um hospital minimamente seguro em EPIs, especialmente em EPIs. De uns seis meses para cá nós estamos com uma segurança um pouco mais tranquila nesse sentido, conseguimos fazer compras volumosas com recurso específico que veio via Ministério da Saúde, a própria EDCER, a própria Universidade, também teve recurso específico para isso, então conseguimos manter abastecidos esses itens. Tivemos preocupação, muita preocupação nesses últimos, especialmente em março e abril, com a falta de insumos para o chamado kit intubação. Sofremos juntamente com os hospitais da região e para alguns nós conseguimos até direcionar alguns medicamentos, porque ou era nós ceder medicamentos ou eles ter que aportar todos os pacientes aqui para nós e a gente não tinha nem local para acomodar, por exemplo, como aconteceu no hospital aqui próximo, com 10 pacientes em UTI e não tinha medicamento para amanhã. Então, socorremos alguns hospitais algumas vezes. Nossas equipes de compras, farmácias, sempre muito vigilantes, se dedicaram integralmente e aqui nós precisamos dizer que há mais de um ano nós temos colegas que não descansam, enfim. Se tem férias, está em casa trabalhando, está ajudando, porque tem que tirar férias porque é compulsória, enfim, também porque tirar férias hoje só te permite não vir para o hospital, mas cuidados precisam ser de recolhimento, de preservação da própria saúde e também de todos os outros, porque nós somos responsáveis por aqueles com os quais a gente convive, com os quais a gente se relaciona. Equipamentos, nós, o hospital Eleão, hospital bem equipado, um hospital atualizado em tecnologia, é um hospital que, graças a Deus, concluiu a sua obra de central de UTIs e nessa obra, nesse projeto já estava contemplado, já estavam contemplados os equipamentos, foram todos adquiridos pela universidade, então nós temos muita tranquilidade com isso. E também recebemos alguns equipamentos cedidos por locação pelo estado do Rio Grande do Sul, naquele momento inicial, que precisávamos abrir leitos com uma certa urgência. Sueli, atualmente temos mais de 25% da população santamariense vacinada contra a Covid-19. Você acredita que a vacinação seja a nossa maior aposta para reduzir o número de internações e agravamentos de quadros clínicos? Antes disso, eu preciso destacar aqui, Eduarda, uma ação que foi importantíssima junto com a universidade, que foi o chamado Disque Covid. Isso permitiu uma orientação para a população, um canal de comunicação muito importante, que ele funciona até hoje e ele é muito, enfim, direcionado para telemedicina, para o curso de medicina, para graduação, para pós-graduação, enfim, docentes do CCS, profissionais do hospital, que mantém isso até hoje, que é um canal importantíssimo para a população. Além disso, eu gostaria também de dizer que a parte acadêmica, ela teve uma redução no início, mas ela vem retomando gradativamente. Os cursos, todos eles da área da saúde, os semestres iniciais foram preservados, com a distribuição dos alunos em turmas menores, enfim. Claro que prejuízo todos tivemos e a formação também teve seu prejuízo, mas ela tem garantido e o COE avalia e analisa semanalmente e sempre que possível amplia a oferta de campo de prática aqui no hospital. Quanto à vacinação, que você perguntou, eu vejo isso como a única medida capaz de controlar a pandemia, de trazer a sociedade para uma certa normalidade e também de possibilitar que os serviços de saúde, eles possam estar se organizando de um modo a retomar o cuidado pleno de todas as questões que envolvem problemas de saúde e, ao mesmo tempo, ter a segurança de atender casos em situação grave de uma forma segura, planejada e com o recurso adequado. O hospital universitário, acho que muitos hospitais ainda, que eu escuto hoje pela manhã ainda, conversando com o médico ali do hospital de caridade, dizendo da lotação plena daquela instituição nos leitos de enfermaria. O que a gente vislumbra é uma redução com a vacinação dos casos graves naqueles grupos já vacinados. Por outro lado, também assistimos e acompanhamos o aumento de casos nos grupos que não são vacinados. Então, ainda temos muita insegurança. Vacinar a população é uma questão de vida, é uma questão de segurança de todos, entende? É uma questão de garantir saúde, garantir saúde não é só garantir saúde no sentido de que eu não vou me contaminar da Covid. É garantir saúde mental, é garantir saúde de convivência, garantir aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é as suas liberdades. Então, nós assistimos hoje tantas cenas tristes, por exemplo, quando alguém da família se contamina, quando uma mãe se contamina, o filho se culpa, ou quando um pai se contamina, ou quando um filho se contamina, uma mãe, entende? É tudo tão complexo essa relação que nós precisamos ter essa segurança. E essa segurança só virá com a vacinação. Então, tudo que se possa fazer para trazer vacina para a população precisa ser feito. Sueli, agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho. Obrigada, bom trabalho a vocês também. Este foi mais um TV Campus Entrevista, dessa vez sobre a atuação do Hospital Universitário frente à pandemia. A gente volta na próxima segunda, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da Nete Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast, no seu tocador de ódio favorito, ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Obrigada por acompanhar. Obrigada por assistir.